Após o encontro com comerciantes e proprietários de armazéns e lojas, a administração do Cazenga, no âmbito do processo de reordinamento do comércio e venda desordinada, manteve o encontro com os líderes religiosos para esclarecer de igual modo as razões do encerramento temporário das superfícies comerciais e possível apresentação dos locais disponíveis para o exercício das atividades comerciais do município. As equipas estão desdobradas em ações de fiscalização, expensão e reinspensão a alguns estabelecimentos comerciais. O nosso município de Cazenga começou a expensionar já alguns estabelecimentos e dizer aqui que aqueles estabelecimentos que não reúnem as condições para a reabertura, esses não serão reabertos. Muitos estabelecimentos que foram expensionados também reúnem as condições para a reabertura e esses já estão sendo reabertos. Nós aproveitamos as vossas câmaras mais uma vez para dizer que não estamos contra o exercício da atividade comercial, mas defendemos que essa atividade seja feita em zonas próprias e em locais próprios, no caso. E que todos aqueles que exercem atividade grossista em centros ou em zonas urbanas estão a contrariar aquilo que diz a lei das atividades comerciais, que é a lei 1 barra 07. O administrador do Cazenga, Tomás Bica, afirmou a reabertura gradual de alguns estabelecimentos comerciais somente para comerciantes que estiverem juridicamente constituídos. Já começamos com esse processo de reabertura dos armazéns, aqueles que efetivamente oferecem condições da sua reabertura. Aqueles que não ofereceram condições vão permanecer fechados até que cumpram os requisitos estabelecidos na lei. Foi novidade para eles todo um conjunto de informações que foram transmitidas aqui relativamente ao exercício da atividade comercial e esse conjunto de informações, esse conjunto de conhecimento, tenho a plena certeza que foi assimilado, foi acatado e temos a certeza e ficou aqui o compromisso de que a partir da manhã, durante os cultos e durante as milsas, serão transmitidas essas informações que acabaram de colher. Já o reverendo Augusto Genito Francisco traz em sua mala um plano estratégico para a criação de uma instituição que se encarrega na recolha de resíduos. Falou-se muito sobre a concentração de resíduos sólidos e nas horas de atividade comercial, nós temos que falar sobre a proteção do meio ambiente, para a própria situação ecológica não trazer, portanto, o estado de morbilidade à população e porque do lixo provém muitas doenças. Nós, nessas abordagens, dissemos que havíamos de apresentar um plano estratégico para trazer aquilo que tem a ver com os indicadores de uma liderança de aproximidade. Lorena Moanza, fiel da Igreja IPPD, entende que a falta de prudência e comunicação da parte do governo deixa as famílias desalojadas. Atendendo que a camada deste comércio informado é uma camada pouco informada, nós ainda achamos que o governo devia ter um pouco de prudência. Acredito que pensou-se em aplicar esta medida já, mas ainda temos que dizer que devia ter um pouco de prudência em mais comunicação, em mais sensibilização, em mais instrução, ao fim que esta medida não fosse busca para muitos e que não penalizasse as muitas famílias que já são famílias de baixa renda. Já Narciso Costa mostrou-se indignado com o encerramento dos armazéns sem aviso prévio. Para ele, os fiscais são os principais protagonistas da desorganização dos mercados. Em momento algum, devia-se fechar os armazéns ou as lojas em que os comerciantes se vissem impedidos de ter que fazer o seu trabalho normal, sem que o próprio Estado pudesse decretar um período como sendo o tempo de graça, para que os bens pudessem regularizar as situações de Alvará. Vem a questão do pouco Estado criar mercados em zonas que não facilitem. Entendemos, eu se sou um comprador, quando tiver que fazer a questão de um produto, o que tiver mais próximo me facilita. Então, o Estado quando quiser construir mercados, escolha zonas que facilitem o acesso rápido das pessoas. Os fiscais são dos maiores percursores da desorganização da venda, porque são os próprios fiscais que, quando estão no seu exercício, diante de uma vendedeira, em momento algum, eles se preocupam sem ter uma posição pedagógica, até fazendo alerta, informando que não devia ser assim. Independentemente das pessoas terem a noção de que vender nos passeios, nas estradas é um risco, mas vem a questão de necessidade. A nível do município do Cazenga, estão disponíveis mais de 21 mil lugares e o mercado dos combustíveis garante espaço para comerciantes que exercem atividades grossistas.